No calendário da saudade Não consigo te esquecer, minha querida Já fiz de tudo pra te ouvidar e não consigo A tua imagem não me sai do pensamento A todo momento a saudade está comigo Naquele dia em que você foi embora Marquei as horas e os minutos também No calendário da minha vida não há feriados Meses e anos passo pensando em você, meu bem No calendário da minha vida não há feriados Meses e anos passo pensando em você, meu bem Música Se é verdade que você ainda me ama Mande uma carta ou telegrama ou coisa assim Música Mas de porventura já te perdi para um outro alguém Então adeus, meu bem, eu já não sei o que será de mim Música Naquele dia em que você foi embora Marquei as horas e os minutos também Música No calendário da minha vida não há feriados Música Meses e anos passo pensando em você, meu bem Música 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 Música